E aí, beleza? Tudo beleza pura? Então, hoje eu vim trazer uma dica muito massa pra vocês, mas antes de eu passar essa dica pra vocês, já vai se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, porque eu sei que você vai gostar dessa dica que eu vou passar. É uma dica muito massa mesmo. Não é desodorante, não é desodorante creme, não é desodorante rolon, não é limão, não é bicarbonato, mas é uma dica muito massa mesmo, porque eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar dessa dica. Então, já deixa o seu joinha aí, vai me ajudar muito, entendeu? Então, né? O negócio é o seguinte, depois que você tomar um banho, secar direitinho, tiver sequinho, sem água, né? Baixo das axilas, tudo beleza. Você vai pegar o quê? Você vai pegar isso aqui, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Leite de colônia. É aquele mesmo que você usa pra limpar a pedra, entendeu? Aquilo que tira toda a impureza da pedra, esse leite de colônia. Você vai pegar, vai colocar numa mecha de algodão, umedecer a mecha de algodão e passar nas axilas. Como se estivesse passando no rosto, pra poder limpar o rosto, você vai passar nas axilas. Vai limpar tudinho, limpar as axilas e você vai ficar sequinha e perfumada o dia todo, entendeu? Vai ficar beleza. Sem precisar desodorante, que é desodorante que deixa sua roupa manchada, ressecada. Então, isso aqui é muito joia. Use leite de colônia pras axilas. Gostou da dica? Então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações. Falou? Então, até o próximo vídeo. Tchau.